Eu vou querer falar um pouquinho disso hoje, eu acho importante. Somos almas, nós temos uma alma e a vida continua, de acordo com as leis de Kardec. E provado está, porque nós recebemos, eu mesmo faço psicofonia, nós temos médiums e mais médios que provaram, Chico Xavier, enfim, muitos, né? Kardec foi um estudioso, Kardec não era nem espírita, quando ele foi estudar a comunicação entre as pessoas que já se foram e a gente aqui na Terra. Basta dizer também que a gente não evoca espírito. O espírito, numa mesa branca, ele vem se ele quiser. A gente não pode ficar chamando a alma de ninguém, quem foi, foi. Se ele quiser vir, ele é que faça a comunicação, claramente, num médium bem preparado, num médium que sabe o que está fazendo, para que não se jogar no chão, gritar, berrar e oscumbau, né? Então, o que acontece, a certeza de que a vida continua e de que nós estamos aqui apenas de passagem, é um negócio muito sério, porque o maior medo do ser humano ainda qualificado é a morte. Ninguém quer morrer. Hoje, a cada dez pessoas, no planeta Terra, a cada dez pessoas que morrem, oito, oito, não aceitam. Eu vou fazer uma pergunta para você, ouvinte querido. Você está me ouvindo no carro, você está me ouvindo no teu trabalho. Bom, então, vamos lá. De repente, vai cair uma bomba na empresa que você está trabalhando agora, ou na sua casa. De repente, cai uma bomba na tua cabeça e você morre. A minha pergunta é, na hora da morte, seja quem for, seja bandido, seja o que for, alguém vem nos buscar. Obviamente que nós temos uma hierarquia no plano espiritual, todos nós temos anjo da guarda, todos nós temos um mentor. Mentor é uma pessoa que está num plano superior ao nosso e que nos intui durante a vida aqui na Terra. Sabe a famosa intuição, que vocês acham que é intuição? Não é intuição, é o teu mentor falando. Muito bem, esse mentor vem, ou, por exemplo, se a sua avó que desencarnou estiver bem, ela vem. Alguém da tua família vem. Você morre, você faz assim, ó. Pá! Você se vomita. Provado cientificamente que a alma não tem peso. Interessante isso. A alma não pesa. Você pesa 60 quilos? Pois é. Morto, você vai continuar com 60 quilos. A alma, portanto, não pesa. Olha que interessante. O ectoplasma da alma, porque a alma é feita de ectoplasmia, ele não pesa. Engraçado isso, é bom saber. Muito bem. Aí, lá tua avó vem, você acabou de capotar, tomba, vomitou você mesmo, porque a morte é um vômito. Você se vomita, literalmente. Você faz assim, é o suspiro final, ó. E você sai do seu corpo físico, esse fardo, né? Você sai desse corpo físico e vai ficar você. Leve, maravilhoso. De repente, simples assim. De repente, você olha do lado, tá tua avó, ou teu mentor também. Oi, seu mentor. Vamos embora? Vamos. Vamos seguir. Você vai olhar pra cara dele e vai dizer, não, eu não vou não, moço. Quero ir não, ué. Vocês estão doidos? Ô, vó, não vou não. Não, mas você tem que ir. Não, mas eu não vou. Mas você tá morto. Não, que morto, o quê? Vocês não estão vivos? Eu também tô. Eu não vou. Mas você não tá mais na terra. Você desencarnou, tirou a carne. E você vai dizer assim, não, eu não vou não, moço. Mas não vou mesmo. É missa de sétimo dia, trinta dias. Missa de quarenta e nove dias, a turma do Japão. E você continua não querendo ir. Você vai ficar ceguinho e geladinho. Né? E você vai pro umbral quatro. Você vai pros umbraus. Tem vários estágios do umbral. O que é umbral? É um lugar escuro, não é? Horroroso. Fede. De gente chorando dia e noite. Eu quero a minha família. Cadê minha família? E aí você vai ficar lá rastejando. E aí você vem aqui pra terra pra pegar energia. Que energia que um defunto precisa? Que um morto precisa? Que um... Vamos falar bonitinho? Vamos falar Kardec, né? Ai, que energia que o desencarnado precisa. Ele precisa de ectoplasma. Ok? Ok? Tá. Então, de novo. Cada dez pessoas que morrem, oito não vão. Nem a pau. Fica gelado igual uma... Nossa, uma coisa horrorosa. E o coitado vai se rastejando até achar a casa dele. Só que até achar a casa dele, ele vai precisar de ectoplasma de gente viva. O alimento desses espíritos se chama ectoplasma. E ele vai devagarinho encostando nas pessoas que ele enxerga. Somos nós vivos. Esse famoso encosto ou obsessor, e daqui a pouco eu vou falar qual é a diferença, ele vai pelas paredes geladas, ele vai se esfregando lá na terra, nessas paredes. Ele vai chegando. Aí ele fala, bom, achei um vivo. Quais são as pessoas mais assediadas por encosto? Médiuns ostensivos. Por quê? Porque médium ostensivo tem o ectoplasma muito forte. Pois ele tem que trabalhar com o ectoplasma dele para ajudar o planeta. O ectoplasma da gente vaza pelos nossos orifícios, especialmente o plexo solar, vulgo, umbigo. Então, o defunto chega aqui, estamos nós três aqui na rádio, eu, a Sheila e o Ivaldo. Ele olha e ele fala assim, bom, quem estiver triste é o primeiro a ser visto. Porque quando você está triste ou em depressão, você abaixa, ou falando palavrão, ou brigando, ou em estado de euforia, sabe, louco, você abaixa teu padrão vibratório, você vai automaticamente para o umbral, o umbral nem vem até você. Então, quando você está gritando, brigando, esbravejando, você sai do planeta Terra, eu estou falando energeticamente, é óbvio, teu corpo continua aqui, mas o teu padrão vibratório abaixa, pronto, o defunto te viu. Ele vai grudar, tem dois furos na nuca da gente, um na altura do sutiã e outro aqui no cóccix. Ele gruda ali, filho, acoplamento, áurico, acabou tua vida. Pessoas do signo de virgem, capricórnio, peixes e libra, especialmente virgem e capricórnio, são as pessoas que mais me procuram para consulta. A vida é um passo para frente, dois para trás. Por quê? São os mais assediados por espíritos. Então, o encosto te vê se você for médio ou ostensivo, se você está triste, se você é um depressivo, se você é alcoólatra, se você é viciado em droga e etc. Uai, o camarada acabou de bêbado, morreu. Não morreu, passou para lá. Mas ele ainda quer ficar por aqui porque ele quer beber. Ele vai nos bares e gruda nos caras que estão bebendo, literalmente gruda, e vai sentir o cheiro do álcool. E aí ele fica, bebe mais, bebe mais, bebe mais, no intracraniano do sujeito. Droga, cocaína, maconha, mesma coisa. Todo viciado tem encosto. Então, não adianta só internar em clínica, se não desacoplar a aura dos desencarnados. Então, tem que ter o tratamento espiritual, concomitantemente, ao tratamento físico. Então, é muito triste. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É raro eu não encontrar com os 10, 15 defuntos por onde eu vou passando, todos eles escuros, judiação. Que vontade de chorar. Olha, é tão triste isso. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo há algum tempo. E olha que eu sou espertinha, em 63 anos, trabalhando com o doutor Bezerra. Meu pai, 80 anos, trabalhou com ele. Minha avó, 100 anos, quer dizer, sabe? Em desobsessão. Eu já, já vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo há faz o quê? Nem seis meses, para vocês entenderem. Então, é assim. Pessoal de Virgem Capricórnio, depois vem Libre e Peixes, são os mais assediados por serem médiums ostensivos. Especialmente o Virgem Capricórnio. Você que está me ouvindo, que só reclama, que xinga, que briga, que está triste, que não aguenta a vida, blá, 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 você já foi para um brau mesmo, né? Conclusão, é morto adoidado. O que que um morto faz na vida da gente? Vamos lá? Insônia. Queda de cabelo. Dores musculares. Uma dor nas costas que dá vontade de chorar. Dores nas pernas. Preguiça. Acordar cansado. Eu nunca vi uma coisa dessa, a pessoa dormir e acordar cansado. Óbvio. Ao invés dela ir para paragens espirituais boas, ela vai para o umbral e dá-lhe porrada. E ali ele é sugado dia e noite. Aí ele acorda sem vontade de viver. Insônia. Queda de cabelo. Tontura. Zumbido no ouvido. Dores nas costas. Dores nas pernas. Não é preguiça, é mais. A pessoa está esgotada. Falta de ânimo. Aí ela começa. Perde emprego. Não consegue emprego. Perde dinheiro. Cadê o dinheiro de quem tem encosto? Cadê as olheiras de quem tem encosto? Cadê a vontade de viver de quem tem encosto? Com esse desemprego que está existindo no país, um camarada que tem encosto, ele pode saber 500 línguas, 650 profissões. Ele senta na frente do cara do RH, o cara de RH olha para ele e fala, bom, o camarada sabe tudo. O cara vira as costas e fala, mas não gostei dele. Não é dele que ele não gostou. Do encosto que está com ele. A pessoa não sabe nem por que não gostou da pessoa. Você tem ideia do que é isso? Às vezes você olha para uma pessoa e fala, Deus me livre. Ai, não gostei desse sujeito. Você nem falou com ele. É óbvio. Você está sentindo que ele tem alguma coisa na frente dele, só que você não sabe dizer o que é. Então, que adianta procurar emprego com encosto? Não vai arrumar nada. Pode ser engenheiro, 3, 4, 5 faculdades. Não arruma. Que adianta querer casar? Você, minha querida, cheia de defunto, você pode ir em qualquer tipo de balada que nem Jesus te olha. Estou brincando, porque meu programa é de brincadeira. Mas você vai numa balada, imagina, o cara nem te olha na cara. É óbvio. Você está obsediada. Qual é a diferença de encosto e obsessor? Está dando para entender, gente? Está dando? Está dando para entender. Tá, porque às vezes eu falo muito rápido. Qual é a diferença de um encosto e um obsessor? Encosto é gente que morreu que você não conhece, que está andando. Você está andando pela rua, o cara cisma com você. Obsessor é um parente, um amigo, um ex-marido que você maltratou, xingou demais, ou uma pessoa que você ajudou a ser mandada embora, que te odeia, que morre e fala assim, agora eu me vingo. Agora essa pessoa vai vir. Isso, então, é o mais difícil da gente tirar. Eu vou dar hoje, lógico, um manual básico para você tirar encosto, mas se for obsessor, só em... ou faz uma consulta para a gente conversar com o obsessor, não tem problema nenhum, ou vá para um centro espírita kardecista para que esse... Pode ser na Umbanda também, maravilhoso, os dois tiram o obsessor. É que o Kardec, ele doutrina o obsessor. E na Umbanda, eles afugentam o obsessor. É essa a diferença. Então, a gente tem que chegar perto do obsessor e falar, meu filho, você não está mais aqui, perdoa ele, até o obsessor chorar e falar, realmente, eu estou errado, agora eu vou embora. Eu cansei de ver isso. Então, a pessoa que tem azar, que não tem emprego, não tem namorado, insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, uma dor nas costas que ninguém aguenta, dor nas pernas, olheira, que nada dá certo. Você pode ter certeza que você tem obsessor ou encosto. Olá, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se. É rápido e fácil. E para as mulheres incríveis que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá, você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade, que recomendamos, e a oportunidade de criar seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição. Basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então, já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral. Que as estrelas iluminem o seu caminho e aproveitem o restante do vídeo. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral.